Templo de Salomão O templo original foi construído por Salomão no século XI antes de Cristo. Tendo mais de 2 milhões de visitas no seu primeiro mês, o Templo de Salomão é um dos pontos turísticos mais visitados do nosso país, chegando às vezes a ultrapassar o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Toda a estrutura do Templo de Salomão da Universal foi construída tendo como base o segundo Templo de Jerusalém que foi destruído por Nabucodonosor II da Babilônia em 586 antes de Cristo. Possuindo entrada gratuita e capacidade para 10 mil pessoas, o Templo de Salomão teve um custo de produção de 300 milhões de dólares, o que na época era equivalente a 680 milhões de reais.